Olá, sejam bem-vindos, eu sou o professor Sido e este é o canal, o canal Sido Assis, quero dar as boas-vindas a todos, todas vocês, e já agradecendo as últimas inscrições que tivemos aqui no canal. Muito agradecido mesmo, e aí eu continuo aqui pedindo, se você está vindo pela primeira vez, se inscreva no canal, dê o seu joinha, aí você vai estar aqui contribuindo com esse canal. Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui um momento de reflexão, porque o meu canal também tem esse objetivo, acima de tudo, de a gente fazer boas reflexões sobre a situação que nós vivemos aqui no nosso país. Eu fiz um, foram inclusive três vídeos, que eu sei que alguns de vocês que já tem costume de me acompanhar aqui, puderam assistir, inclusive até fazer comentário, de um trabalho que eu fiz, em cima de um grande psicólogo, um grande psicólogo chamado William Reich. Então eu tenho três vídeos, e eu ainda não formei ainda a playlist, mas eu pretendo formar essa playlist, que tem a ver com a ideologia do fascismo. Trabalhei assim a ideologia do fascismo, um pouco diferente do que talvez vocês já tenham visto por aí, eu peguei um pouco mais em cima desse trabalho do pensamento do William Reich. Não foi assim de uma forma muito profunda, foi um pouco superficial, tá? Então ele não foi assim um trabalho profundo. Porque é apenas assim uma opinião, né, que a gente tem procurado a partir do pensamento de William Reich. E eu pretendo trazer aqui para vocês, assim, novamente, né, voltando com esse tipo de reflexão, isso porque tem muitas coisas, assim, que acontecem e que vêm acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no nosso mundo, que nos chamam muita atenção. Quando eu digo assim que nos chamam muita atenção, porque eu me vejo assim, eu vou dar um exemplo, assim, sobre a minha pessoa, né, eu estou com, já chegando já aos 56 anos de idade, e para falar a verdade para vocês, eu já me deparei com diversas situações, aqui no Brasil, e também no mundo, com diversas situações difíceis, complicadas, inclusive até de presidentes que nós já tivemos aqui no Brasil. Eu me recordo, né, de vários períodos que nós tivemos aqui no Brasil, né, desde o FHC, até antes do FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, é bom a gente lembrar aqui dos períodos que passamos aqui no Brasil, dos calotes, né, muita gente jovem, inclusive, nem se lembra, nem sabe o que é isso, dos calotes que aconteceram, os calotes financeiros, calotes de poupança, né, bloqueios de poupança de uma boa parte aí da população brasileira. Tivemos uma diversidade de momentos, assim, bastante complicados aqui no Brasil. Mas eu, assim, eu encaro, não sou apenas eu, mas eu sei que tem diversos intelectuais que encaram dessa forma, que nós estamos vivendo, e já não é de pouco tempo, né, desde 2018, dá para a gente dizer antes, no período do, é, lá do, que foi o vice da Dilma, que o nome agora me deu uma fugida, mas, que era o antigo PMDB, né, que, que também não deixou de ser, assim, bastante complicado, que pegou um, uma, uma pequena parte aí, né, da presidência da República aqui no Brasil, e que esse processo de destruição, como nós estamos tendo aqui com o Bolsonaro, ele já, ele já começou, né, ele só não teve tanta competência como o Bolsonaro está tendo agora, nesse momento, para poder alargar mais, assim, esse processo de destruição, né, do nosso país. É, mas, assim, o que eu estou querendo trazer aqui, diz respeito, não tanto o Bolsonaro. É isso que vem cada vez mais chamando a atenção da gente. Mas diz respeito às pessoas. Às pessoas. Porque, vamos entender uma coisa, gente, o Bolsonaro, ele existe, da forma como ele está aí, porque tem uma grande quantidade de pessoas que apoiam tudo isso. e aí eu, eu, eu penso assim, você, você tem um apoio, uma escolha sua, uma opção sua, porque você tem liberdade para isso, eu tenho liberdade para isso, você também tem liberdade para isso, de fazer uma escolha de partido, escolha de presidente que você quer escolher, governador que você quer escolher, prefeito que você quer escolher, deputado que você quer escolher, senador que você quer escolher, nós todos nós temos liberdade para isso, não há nenhum problema em relação a isso. Acontece que tem certas coisas, e é aqui que eu estou querendo, né, chegar com esse nível de reflexão que eu estou fazendo, tem certas coisas que deveriam, por exemplo, nos indignar enquanto seres humanos, enquanto seres humanos que nós somos. Eu sou um ser humano, você também é um ser humano que está me assistindo, e nós temos seres humanos na sociedade como um todo, a sociedade nossa aqui, e a sociedade brasileira como um todo, e no mundo como um todo. E quando nós estamos falando de seres humanos, seres humanos, nós estamos falando também de humanidade. O que é essa humanidade? Essa humanidade que está muito presente na racionalidade humana, aqui é uma questão kantiana, do filósofo Immanuel Kant, quando ele vai tratar sobre a humanidade, que ele vai chamar a atenção no aspecto racional ou da racionalidade. Que dentro do campo da racionalidade, eu vou só dar um exemplo para você. Quando você vê uma pessoa caída, uma pessoa morrendo, um exemplo, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, complicada, você está vendo isso, você está vendo a pessoa passar, ou é uma doença, ou é, não sei, essa pessoa está na pior. Qual é a nossa reação diante disso? É uma reação de humanidade. Aqui vem o entendimento de humanidade. É uma reação de que eu preciso, de alguma forma, por exemplo, ajudar essa pessoa. Ou procurar alguma coisa ou de um órgão público que possa, por exemplo, ajudar essa pessoa. Vamos dizer assim que isso daí é o normal de nossos seres humanos. O que seria normal dentro do aspecto da humanidade. mas nós estamos agora nesse momento vivenciando no Brasil e isso tem sob a liderança desse desgoverno do Bolsonaro desde 2018 que vem exatamente na contramão disso que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, ao invés da questão humanidade se fazer presente, é a desumanidade que se faz presente. aí nós poderíamos estar citando uma diversidade de exemplos, mas tem um exemplo que ele é o, que eu diria assim, é o resumo de todos, de todos os exemplos que nós poderíamos trazer aqui. É exatamente quando o Bolsonaro ele é capaz de, num congresso, num impeachment, né, por exemplo, lá da presidenta Dilma, naquele período do impeachment, ele dar o seu voto e aclamar o brilhante Ustra, que é um torturador. Ainda chegar ao ponto de dizer assim que é o terror da Dilma Ocef. Só esse ponto aí já é um ponto de desumanidade tremenda que nós poderíamos resumir tudo aqui. O que que tem na cabeça das pessoas, se a gente for aqui entrar no entendimento, de ser partidário de uma pessoa, defender uma pessoa, né, de se sentir como se, né, como se fosse uma coisa boa, interessante para o país, uma pessoa como o Bolsonaro. aí eu volto com a psicologia de massas e o fascismo. A psicologia de massas do fascismo do Iraj. Que vem nos explicar essas coisas que eu estou colocando aqui. Que vem fazer-nos entender o não entendido. Né? porque essa questão do ódio, essa questão que leva as pessoas a esse processo de desumanização tão forte como está nesse momento. Né? Com um caso assim, igual essa da chacina que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, aí o o Bolsonaro ele ele se coloca como se como se como que fosse uma satisfação né? A matança promovida por policiais são assim considerados como se fossem heróis. A naturalização do crime que você está combatendo um crime organizado por meio de um outro crime e assim por diante. Caso como o da Marielle Franco que até hoje não se sabe por exemplo quem realmente mandou matar Marielle os envolvidos com a morte de Marielle né? Marielle Franco então assim essa é uma situação que nós vivenciamos nesse nosso mundo e que a nossa luta é para vencermos isso e aqui nós temos a presença do fascismo estão entendendo? A ideologia do fascismo ele está presente em tudo isso essas pessoas é nesse sentido que essas pessoas apoiadoras de tudo isso apoio a um genocídio um genocida né? apoio que o Brasil passando pela pandemia morrendo milhares de pessoas que inclusive já foram mortas essas milhares de pessoas as dificuldades que o Brasil vem passando a fome a miséria o desemprego como nós estamos tendo agora nesse momento e nem por isso isso não é capaz por exemplo de tocar no sentimento dessas pessoas no sentimento dessas pessoas não é pelo Bolsonaro e nem pelo Lula e nem por qualquer político que seja é um sentimento pelo sofrimento desse da população brasileira desse povo que está sofrendo e que isso isso é o que então? isso é a desumanidade está faltando a humanidade a presença da humanidade nessas pessoas fascistas que apoiam o Bolsonaro esse é o recado que eu queria passar hoje pra vocês sexta-feira dia 27 de maio desejo todos e todas todos com muita alegria apesar de tudo né mas precisamos nos alegrar nos unir nos abraçar né de termos empatia que é essa empatia que falta nesse povo aí falta essa empatia precisamos disso que Deus esteja que Deus esteja com todos vocês conosco comigo também e que possamos cada vez mais nos humanizar isso é importante grande abraço até a próxima amém amém